Este é o primeiro equipe da noite. Eu não sou violoncelista. De maneira que eu não estou aqui com aqueles esquecimentos que é assim do violoncelo ali na parte de trás. Não, não toco este. E estou aqui hoje porque um dos concertistas que vamos ter hoje, o Ricardo Anjim, foi meu aluno, passado muitos anos que já estão, numa altura tinha 5 anos, e chegou ao pé de mim, se eu puder ficar a fazer uma prolecção sobre os artistas do instrumento no barroco, e agora que entrar no texto de fundo de conceito que é dedicado ao organismo que ocorre nisso. Diz-lhe, então, eu lhe perguntei, Tiago, e aí, quanto tempo é que eu tenho que fazer isso? Passa a fazer casa, eu tenho que fazer 20 minutos. Ministro, estou quase a gravar. Além disso, ainda condicionaram o tempo, obrigando-me pacificamente, de forma acordada, a fazer uma introdução pública, que tem a ver com a sobrevivência, obviamente, das organizações culturais. e diz assim a missiva, bem-vindo ao primeiro concerto do festival à corda, a todos os presentes e a quem nos assiste, nas redes sociais em Portugal e nas comunidades portuguesas, ou no estrangeiro, em especial a quem nos assiste de uma cálula. Está feita a minha primeira missiva. E então, vamos... Ontem estivemos na Céia Velha. Eu fui cheio de boa vontade e intenção de poder falar de alguma coisa do barroco. Mas a verdade é que, depois que pensei melhor, para que é que vais falar sobre isso, se o Dr. Bundo tem tudo na perfeição, não é? Quem cansa se o homem morreu, se não morreu? Vamos lá, que possa tanto. De maneira que, mudei a opinião e hoje estou só... Vou aproveitar estes dois minutos para considerações gerais. Ontem, o barroco dava para muita coisa, porque foi uma época estranha, forte e consequente da música, e da mudança da música, graças a esse grande género de baixo. Hoje, temos artistas a mais, ou compositores a mais, que podem ser pequenos também. De maneira que, quase, quase no momento do meu tempo, eu vou dizer-vos que, naquele bocadinho, eu hoje trouxe o apontamento para me fingir ao essencial. Vão ver entrar por esta porta, ou por aquela, ao fim e ao cabo, o Tiago, com os seus amigos, que vai fazer, concretamente, uma peça de Francisco Freitas, Mendelssohn, Tchaikovsky e Forenko. Isto era, precisamente, a ordem contrária daquela que conheceu de si. Mas é ótimo. Porque, quando as pessoas são organizadas por música, tem até a referência. Combinam-se de uma forma, depois é de outra, e, depois, tem um género de conseguir encontrar um ponto de convergência. Isto, eu acho, é uma maravilha. De maneira que, queria só dizer-vos, então, neste princípio de conceito, que a ordem da audição vai ser essa, e o tema, logo a seguir, vai incidir, ao fim e ao cabo, numa possibilidade do romantismo, que é o líder, ou líder, se quisermos singular, sem palavras. Sem palavras. Para dar o melhor. Tem palavras. Mas, mais uma vez, como eu vi ontem, as palavras são entregues ao violoncelo. Porque o violoncelo, desculpem-me, este meu amor declarado para o violoncelo, é, de todos os instrumentos, um raio bonito. É o que tem melhor som, que se deixa agarrar, o que é a fava no abraço, cola-se ao corpo, e, por tudo isso, eu penso que, só é pena não dizer mesmo palavras em português, ou não vão dizer. Mas, se calhar, pensava a dizer as negras. Ainda não é assim. Depois, falaremos, em abordagem do Poirier, Mendelssohn, Tchaikovsky e Federico Freitas. Federico Freitas é, precisamente, a obra com que vamos iniciar o conselho. Federico Freitas só, eu preciso dizer que era um músico de eleição, que ele não tivesse algumas atitudes de intervenção social do idoso. Estou a falar, ao tempo, desde o século, da Secretaria do Estado da Cultura, ali na Aurocio. E, portanto, se não fosse isso, esse pequeno lado era um gênio à dimensão de Stravinsky. Aliás, muito parecido com o Stravinsky, se quisermos analisar a produção de um e do outro, e a irreverência de que isto de um e do outro. Stravinsky nunca... Não podemos perguntar se ele era um clássico, se era um romântico, se era inovador, se era um pós-romântico. Porque ele era tudo o que fosse preciso. Stravinsky. Frederico Freitas também era um bocado misto. E, por isso, o encanto da sua obra, em canções que não se podem julgar, eu vou ouvir aqui uma coisa, porque não sabia. Eu sabia que ele tinha ligado ao balé, que era o Verde Galha. O Verde Galha lançava músicas folclóricas, na altura apareceu com uma música folclórica portuguesa. Mas, não me vou perder, vou-me aporrentar e dizer-vos. Então, estão cá para isto. Vamos também ouvir Tiago Anginho e os seus amigos. Aplausos. Boa noite. Amém. 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 E cá cheguei outra vez. É uma presença funcional. E funcional porquê? Porque é preciso criar então outras modificações, já são os técnicos já evoluídos, e fazer-lhes soluções, ou ficavam a olhar para a loja, ou escutavam-me ainda contraviados. O meu espírito de engança foi esse, o convívio contraviado. Não, é muito simples. É que não tive tempo sequer de talento de compositor ter o nome das obras. E de Freitas, de Branca e de Freitas, tocaram um noturno. A minha noção, um livro sem palavras. Um livro sem palavras. Tchaikovsky, um pés aprecioso. E finalmente, Fauré, a Pré-Nové, mais um livro da Escola Francesa, pelo nome de Fauré. Fauré é um professor, obviamente, como isso acontece, e viveu toda aquela correria, um corrupio de compositores que chegavam a Paris, porque começavam a cultura, e o mesmo desenvolvimento da cultura, gravitam na Europa, de modo convívio na loja. Ou seja, estão em Paris, e depois vão à Alemanha, vão à Itália, não é outra vez a Paris, ainda nisso. E, desgraçado, quem não é um destes países fica sempre rápido à espera, por esse prazo que está na da Escola Francesa Social. Entre estes compositores contemporâneos que forem, mais ou menos contemporâneos, entre o D. D. C., um personista da Catedral, e um livro que todos conhecem, todos sejam a ouvir. Tenho, por exemplo, Ravel, o Marcelo de Ravel, das obras mal concebidas que ficam eternizadas. Depois, Éric Satin. E ao ter Éric Satin, eu acho uma piada interessantíssima. É que o Éric Satin é um pianista fabuloso, e que tinha uma maneira muito peculiar de cantar a música. Como? Fazia peças cantadas fabulosas, outras tocadas fabulosas, e depois não ficavam por aí. Ele agarrava na sua imaginação brutal e arranjava nomes absolutamente quiméricos para as obras. Fez, acabou, e pronto. Qual é o formato? Vamos ler aqui, é assim. Em formato pequeno. E quem que fizesse, é formar uma peça de primeira parte. A primeira parte, entendemos o andamento, é como se estivesse a trabalhar muito que os conheçam. E nós portanto assim, o que é que isto quer dizer? Ao fim e ao caso, ele, muitos anos depois, funcionava um oráculo Delfo. Vocês já ouviram, não é? O oráculo Delfo, na Grécia, era alguém que era sempre consultado quando as pessoas iam para a guerra. E sei lá, eu via agora capitanear um barco ou uma guerra contra o companheiro, e ia consultar o oráculo Delfo, e o oráculo Delfo subia. É isso. Então, olha, constrói muralhas de madeira. E as pessoas ficavam sem saber se muralhas de madeira eram muralhas realmente, se era um barco que foi evitado o acesso a Atenas. Bom, Eric Sapi era deste género. E é um senhor. Já está pronto? Desculpe o meu humor que não consegui atingir, mas anda sempre à própria vergonha dele. E então, o Eric Sapi era um diplomata. Ele tocava um chato no ar, porque os jovens têm ainda também muito bom, não deixam de ir lá, porque é aquela parte, uma marca que eu queria acima, entusiasma todos nós. De maneira que eu tocava sempre em cada camisa, engobada, de fato, descheia de sapatos engraxados, de chapéu na cabeça, e eu vivia em Armes, que era a 4% de quilómetros de Paris. E, sistematicamente, acabava o conselho e ia-lhes embora. Há, muitas vezes, os bibliotecais, com quem acompanhar elesavam, e diziam, ó, Eric, mas eu vou-te fazer companhia, vamos lá, eu vou... E se quiserem acompanhar, eu disse. Acompanhava, mas chegava a 800 metros de casa, e disse, agora, eu vou-te para frente, vou-se ao vivo. E não deixava as pessoas, os amigos, acompanhavam-o até casa. Ficava-se com uma convivencial distância. Só tiverem acesso a casa dele, e a sua delicadeza, de fato, e de prato, quando, efetivamente, morreram. E quando morreram, foram até ao quarto, e era a maior bagunça que se podia imaginar. Caroço de maçã, rimeste de carapal, uma coisa... barba, barba, mas... E, apesar disso, era uma bonita reza, uma bonita reza de um trato, de terrorismo. Bom, depois, eu gostaria de ter tempo, também, para falar de algumas coisas ligadas ao piano e ao real, aos instrumentos. Porque, já ontem eu não fiz isso, e acho que é interessante. Mas, fica, talvez, eu tenha a possibilidade de me deixarem cá dentro do último intervalo. Está bem? Obrigado. 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 Não sei se... Olha, se não estão ainda, eu vou romper o protocolo. Quero lá saber. E vou... Estamos num período romântico, e há um compositor... Há um livro que acho muito com um escritor, que eu gosto muito. Que é... August Hill. August Hill tem um livro que é o Eduardo de Janeiro, onde tem algo que foi recolhido, que é extremamente nesse senso. E, se não se importam, enquanto eles acabam, o que estão a preparar as coisas para poderes ouvir, é... um tiro. Então, o que vai acontecer? Mas... Aplausos. Obrigado. O cavaloce, quer dizer, é o amante da tocha. É para encontrar, não é? Claro. Então vamos ouvir a ária cantada por Mário Cavaloce antes de ser morto. Então vamos ouvir a ária cantada por Mário Cavaloce antes de ser morto. Então vamos ouvir a ária cantada por Mário Cavaloce. Mário Cavaloce antes de ser morto. 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 Amém. 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 A Península Ibérica sempre esteve ao fundo da Europa, não é da hora. Sempre foi assim. De maneira que o esotismo espanhol ibérico a disputou rapidamente os franceses. Já na carne de Vizé, o Vizé já tinha encontrado alguma coisa anormal em termos de esotismo. E, concretamente aqui, é o nacionalismo, ou seja, teando a partir desse esotismo, mas vivendo de um modo próprio. Concretamente, isto é algo de uma maior falha e as suas sete canções espanholas. E agora, nem tudo acaba muitas vezes a Lé, ou como dizia o outro poema de Alex, ser triste. E eu queria agradecer-vos por terem me dado a oportunidade de nos ouvir. Vou mais rico para casa. Vou mais satisfeito. Vou com o coração mais narrativo. Obrigado, vocês são jovens. E os jovens também não estavam perdidos. E faz-se perdendo porque nos faltam. O meu pai também já dizia que a universidade estava perdida. Eu já desci só os meus filhos. E daqui a 300 anos tudo o problema é que estamos a trabalhar com os filhos que estão perdidos. O perdido e o perdido se vão achando. Vamos então ao Samuel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de terem feito falha e Puccino, que eu quase não conseguia me pensar. O Puccino é um romântico, essencialmente. E havia alguns momentos sobrepostos. Que era o romantismo, o salmo e, ao pior caso, a própria nacionalidade. Um conceito nacional de música. E isto já tinha o verismo. Do verismo. Que foi uma pessoa sem dimensão. Espeitadíssima. E várias vezes culturado, madalhado. E então, quando da unificação italiana... Eu não ia fazer isto. Desculpe. Mas estamos a confortalizar um garbo alto. Ao Tiago. Um santo igual. Com a unificação italiana, em 1861. Assim como a Alemanha. É incrível, não é? A gente esquece disso. Bom. Então havia uma revolução do Garibaldi, na altura. E então começou a aparecer escrito nas paredes. Viva verbo. Viva verbo. Viva verbo. Vitor Ibarbarra. Que era um lobo. Mas não podia apagar o estado. Exaltar a personalidade nacional verde. O que de facto estava lá não era verbo. Era viva verbo Vitor Ibarbio. O Rei de Itália. Que era o candidato da oposição à unificação. Portanto, essa mulher se alega da música, há outros profundamente tristes. Este é a lavagem com água chorada na cova do diabo. Samuel Barba. Falando de Samuel Barba e do seu adagio para cornas, nós, por um lado, podíamos chorar. Por outro lado, podíamos tirar fundo e dizer, será que este frio convulsionado desse bicho terrível, desse Covid-19, será que nos distece a alma e nos obriga a deixar em casa, tirando partido do nosso medo e gerindo o nosso medo à sua maneira? Não sei. A música é ter uma carga semântica de brutal. Não diz sim ou não, mas eu sei que ouvir uma música se é alexa triste. E só por isso ela tem depois interagação na musicoterapia e consequências interessantes na modificação do perfil e do cara da personalidade da pessoa. Vamos ouvir Samuel Barba e depois digam-me alguma coisa. Está bem? Está bem, 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 está bem Amém. 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 Quem são os curiosidades? São aqueles que quebraram um broncelo, uma flauta, um planete e tocam. Não há coisa a ter mais prazer do que tocar. Esses são os curiosidades. Depois há os assim e assim. São as coisas que ouvem o músico. Ainda curtem alguma coisa, mas as coisas batem-se. E depois há os tristes, que estão no caso, que é aqueles que falam de música. E outra coisa que vos vou falar, movido por esse direito de poder dizer-vos, é que músicos tocam, os pintores pintam, os pintores querem, mas têm que ter potrado alguém em termos de subsídio, de suporte, que lhe possa dar a tranquilidade psicológica para poderem tocar. E neste concerto, concretamente, é necessário que aqui seja dito o nome dos patrocinadores. Companhia Oriental Portuguesa, Inatel, Critical Software, QSHG Group, Clufargo, Crédito Agrícola, Ocolio, Assemble, União de Freguesias de Coimbra, Junto de Freguesias de Santo António de Olivares, Conservatório de Música de Coimbra. Vejam lá a deputada de pessoas que atuam para conseguir concretizar o meu tempo. Obrigado. Aplausos 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 e o Cláudio do Museu Machado de Castro, que não tiver com mais um conceito acessível, desta vez voltado para Saudades e Imbra. Boa noite. Boa noite.